Doninho de João de Cícero Fazenda malhada vermelha, sua verdadeira prenda Aonde ele reside, sua querência e vivenda Junto com sua família, morando em sua fazenda Esposo de Dona Anitta, uma mulher destemida Trabalhadora esforçada, uma pessoa querida Que Toninho adora e ama, a mulher da sua vida Seus filhos é Jame, Samara, a Mary, Vane e Toninho Ele chama Antônio filho e o seu irmão Marquinho Uma filha e quatro filhos de Dona Anitta e Toninho Seu pai é João de Cícero, uma pessoa querida Um homem trabalhador, gente forte e destemida Sua mãe era Quitéria, esta já é falecida Toninho no asa branca, sempre faz festa e bolão Tem cachaça e tem mulher, boi bolando pelo chão Toninho tocando um forró, seu hobby, sua paixão Agora fala em Marquinho, o seu filho, o seu tesouro É o maior saponeiro, de chote, forró e choro Marquinho hoje é saponeiro, mas é vaqueiro de touro Os amigos de Toninho, eu lembro com atenção Doutor Hernandes Juiz e Antônio do Milhão Lortib Delmiro Barros, que é o seu amigão E aqui vai o meu abraço ao doutor Ronaldo Barbosa E doutor Ulisses Barbosa, na cidade de Elesbão Veloso, no Piauí Meu abraço a Marquinho Soconeiro, um dos melhores do Brasil E o meu amigo Macilom, na cidade de Tabira, Pernambuco Um abraço de galego, apoiador